E você sabia quem era essa tuba? Mais de 7 mil cães e gatos estão abandonados, pois é toda essa grande quantidade e a maioria vive nas ruas. A outra parte depende do cuidado de associações destinadas ao amparo dos bichos. A principal luta delas é conscientizar a população sobre a importância de assumir a responsabilidade com os animais. Amor à primeira vista. É assim que Dona Maria relata o encontro com Calu, o cachorro de estimação que ganhou da filha. O animal sofria maus tratos pelo antigo dono, mas aqui encontrou um lar repleto de cuidados e carinho. Não demorou muito para a retribuição vir com várias doses de alegria, que ajudaram a dona de casa a superar as tristezas. Você pega um pouco do seu tempo e começa a correr atrás. Então isso é bom. Abandono e maus tratos contra cães e gatos são os maiores motivos de preocupação da APA, Associação Protetora dos Animais de Araçatuba. No colo da fiscal da associação está o pequeno Billy, um dos 70 bichos que estão sob os cuidados dela. Eu gasto mais ou menos mais de mil reais por mês com ração de animal. E esses animais que eu atendo, a sorte é que eu tenho uma pessoa que é veterinário, que é meu parceiro e não me cobra consulta, porque todo dia tem consulta de animal. A associação existe há 20 anos e conta com 15 voluntários. Os gastos para manter o trabalho são grandes, mas a maior dificuldade está em resgatar a conscientização das pessoas em relação ao abandono. De acordo com dados da instituição, existem mais de 7 mil animais nas ruas da cidade. Tem que ter um trabalho mesmo, a gente trabalha em cima disso, conscientizar as pessoas que a partir do momento que você tem um animal, você é responsável por ele. Você tem que castrar o animal, vacinar e os cuidados básicos, né, é água, ração e manter ele dentro da sua residência. O CCZ, Centro de Controle de Zoonoses, recebe diariamente denúncias de abandono. Os cães e gatos em situação de risco são resgatados para tratamento e depois destinados à adoção. Mas o local não foi criado para receber os animais de rua. Nos casos em que se verifica que o animal realmente não tem dono, a gente procede com o recolhimento e passa por exames e é disponibilizado à adoção. Aqui estão mais de 40 bichos disponíveis para adoção. O abandono de animais, ele configura crime ambiental. A pessoa pode ser enquadrada no código penal e responder por isso. Tudo que você dá para um animal, ele te dá muito mais. Ele te dá carinho, amor, companhia. Tudo de bom é o que um animal pode te dar. Nunca abandona o seu animal. A pessoa tem que ter consciência que é um bichinho, que é um companheiro e não um objeto, que quando ela enjoar, ela vai largar ele em qualquer canto e acabar abandonando. Então, se você se interessou e tem vontade de adotar um animal como um novo membro da família, pode ir até o centro de zoonoses de Aracatuba. O CCZ fica na rua Doutor Luiz de Almeida, número 145, no bairro Santana. É preciso ter mais de 18 anos e levar documentos de identificação. O que você vai levar Mangicaneiro?